Boa tarde, como você falou, já passou o primeiro jogo, saiu aquele piso da estreia, só que agora tem mais uma estreia que é dentro de casa, a gente está focado, bastante focado, a partir do momento que acabou o jogo, na viagem mesmo a gente já esqueceu aquele jogo, e tentar consertar os erros que a gente cometeu naquela partida, para que dentro de casa a gente possa fazer uma bela partida e conquistar a vitória dentro de casa. Francis, você, a torcida gosta muito de você, até porque não come fogo, acho que você lembra muito bem, você acabou provocando a torcida comercial e o torcedor adora essas coisas, como é que tem sido esse contato com os torcedores e dá aquele friozinho também grande de reencontrar a torcida aqui no estado de Santa Cruz? Dá, com certeza, minha volta aqui no Santa Cruz, no Botafogo, espero que os torcedores compareçam para nos apoiar, que é muito importante nesse campeonato, a torcida, todos os jogos dentro de casa, eles comparecerem para que a gente tenha uma força extra, e não vejo a hora de chegar domingo logo para poder fazer minha estreia aqui para o Botafogo dentro de Santa Cruz. Alguém comentou alguma coisa com você, pediu gol, pediu dancinha, pediu para provocar o bafo de novo? Não, não, por enquanto ainda não. Francis, com relação ao jogo contra o Gama, a gente até, eu não assisti o jogo, mas todos disseram que você foi muito bem, né? Você sofreu muitas faltas, as principais jogadas de ataque saíram dos seus pés, mas não saiu a vitória. Comentei com o Altinho agora há pouco, perguntei para ele o que ele acha que faltou para o Botafogo sair com essa vitória. Ele comentou que talvez se o time colocasse mais a bola no chão, trabalhasse mais a bola, até pela falta de entrosamento que vocês estão adquirindo ainda, o Botafogo poderia ter saído com resultado melhor. Você concorda com ele? Faltou mais alguma coisa? O que você acha que faltou para o Botafogo ter o melhor êxito nesta estreia? Concordo. Que nem o Altinho falou, a gente estava forçando muito nas bolas aéreas também, uma ligação direto da zaga para o Nunes, e passando por cima do Guarul. A gente tinha que fazer essa bola chegar um pouco mais com qualidade para o Guarul, para ele poder estar acionando a gente lá na frente também com mais qualidade. Então, esse jogo aí, eu acredito que faltou muito a gente fazer a bola chegar no Guarul, porque ele é o meio, né? É a cabeça que pensa ali na frente ali. A gente tem que fazer chegar com qualidade para a gente estar concluindo a gol com mais facilidade. Então, eu acho que para esse primeiro jogo aí, eu acredito que isso foi o fator que faltou. Faltou muito. A gente não acionou muito o Guarul, então tem que colocar um pouco mais a bola no chão. O Francis, o Botafogo tem no elenco, acho que cinco atacantes, né? Vozeu, o Nunes, o Jardel, o William e o Canela. Tem mais um atacante chegando aí no Botafogo com as suas características. E aí, como que vai ser essa briga no ataque? Boa, sadia. Quanto mais jogador vim para agregar, para nos ajudar, é melhor para o Botafogo, o objetivo nosso é o acesso. Eu não posso pensar somente em mim, no individual, tem que pensar na equipe e vai ser muito bom. Com relação ao adversário, o craque que venceu na estreia ao Vila Nova? Até então não sei nada sobre o time deles, mas eu acredito que até antes do jogo aí o Marcelo deve estar passando como a equipe dele vem jogando. A gente vai se preparar nesses dias que tem aí para se preparar antes do jogo ainda, para que a gente possa conquistar a vitória aqui dentro do Santa Cruz. O Franz, eu acho que você tem uma informação do craque, que o Álvaro está lá. Ou você não sabia também? Também não sabia. Ah, então, eu ia perguntar se vocês trocaram zap zap, alguma coisa assim, com o Álvaro lá, o Álvaro que jogou com você aqui no Botafogo. Então, eu não sabia que ele estava lá, porque sabendo agora, mas vou mandar uma mensaginha para ele. Ainda falando do Álvaro, vocês jogaram juntos em 2013, 2012, na Copa Paulista, que o Tanaka era o treinador, quando você despontou aí com a camisa do Botafogo nessa competição. Só que você saiu e ganhou experiência, ganhou bagagem, e no primeiro jogo eu vi que você mudou em relação àquele Franz que jogou aqui. Você acha que também isso vai dificultar? O Álvaro vai passar uma informação para o Júlio, que é o técnico sua, mas totalmente diferente daquilo que ele te conhecia? As informações que ele vai passar é totalmente diferente. Ele jogou comigo em 2012, se passarem aí dois, três anos, estou jogando de uma maneira diferente. Então, se ele passar a informação, vai passar errado.